Música Timor-Leste ofereceu a Santo Meio Príncipe equipamentos eleitorais que irá permitir criar novo sistema de recenseamento eleitoral no país. A entrega oficial destes equipamentos foi feita esta segunda-feira, 18 de abril, ao governo santumense. Uma ajuda orçada em cerca de 700 mil dólares americanos. 30 kits de materiais compostos por equipamentos modernos para recenseamento eleitoral, bem como alguns materiais adicionais, incluindo duas viaturas, compõem um lote de equipamentos de apoio ao processo eleitoral de Santo Meio Príncipe ofertados pela República Democrática de Timor-Leste. Nós vamos entregar todo o ato do kit do recenseamento em condições instaladas a sistema, em outubro ou próximo ano, podem começar a trabalhar, porque o sistema está bem desenhado e vamos ter formação para os técnicos, depois os técnicos assumem a responsabilidade do equipamento. Entregamos também no kit administrador do base de dados e a todo o sistema. A partir de hoje, a sistema base de dados é de Santo Meio Príncipe. Uma doação que vem por termo as dificuldades que existem na gestão da atual base de dados nacional. Garantiu o ministro da Administração Interna, Arlindo Ramos, que recebeu os equipamentos em nome do governo. É um esforço que nós reconhecemos, é um esforço que o governo da República Democrática de Santo Meio Príncipe, em colaboração com a Comissão Eleitoral Nacional, na altura da tomada de posse dos novos membros da Comissão Eleitoral Nacional, avaliamos o atual sistema de recenseamento que temos instalado na Comissão Eleitoral. E esse sistema vem demonstrado, ao longo dos tempos, alguma dificuldade na gestão. Na gestão, porque a introdução dos novos eleitores, sempre houve uma grande dificuldade de poder gerir e administrar a base de dados. E essa administração era feita nos triodos, não dependia nem dos membros da Comissão, nem do próprio governo de Santo Meio Príncipe. Por isso, nós achamos que devíamos pedir apoio à República Democrática de Temor, para facilitarmos a substituição desses equipamentos atuais que temos, de forma a permitir um recenseamento mais transparente e mais seguro. Na cerimônia, os dois ministros assinaram o termo de entrega do apoio. O vice-ministro timorense recebeu nas mãos do ministro Santo Meio, em nome do governo, um certificado de reconhecimento do esforço que o seu país tem feito em prol da cooperação destes dois países. Além destes equipamentos orçados em mais de 470 mil dólares, o governo timorense entregou ao governo de Santo Meio Príncipe mais de 50 mil dólares em dinheiro para a implementação do novo sistema. Assim, segundo o vice-ministro de Timor-Leste, a ajuda total, dada a Santo Meio Príncipe, é de mais de 740 mil dólares. Obrigado, gente. Obrigado, gente.